Deus fala, Deus fala, é um novo começo, é pra chuva, é pra renovar, é pra limpar, é pra purificar, e um novo tempo Deus tem pra essa igreja. Deus fala, Deus fala, é pra chuva, é pra limpar, é pra limpar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E quando eu ganho não sabe agradecer de grado O mundo já tem uma sede que situação decepcionante Confiança, o que significa isso? Pessoal despedaçado, mas que prejuízo é, mano Eu tô ligado que tá difícil Correr na escada do individualismo Toda atenção na verdade me comove Ou você vive aqui, ou você morre Porém, sonho que hoje sonha Olho pro céu que vem de serra da manhã brilhar Você verá até o fim Não olhando para trás Se você der por perto, deseja mais Aquele que descer Pra cá não dá pra ver, ó A manhã é a cor de bola Com a pele e cor Se o mundo venceu, você sempre vai vencer Ele está contigo, nunca irá sofrer Tome posse, seja feliz Que nem a vida ou só o que o Espírito Santo diz Esforço e não desânimo Nem a coragem, nem a dânimo Na batalha da vida, seja campeão Soldado, guerreiro, sempre com a espada na mão Atentos a qualquer barulho Congratulações por ter vencido o mundo aí Ei crente, permaneça quente Perceberam esse jeito pra não cair Concordem, seja persistente Olhem sua vida pra frente Seja sábio, não tem ouvidos a serpente Viver conquisto pra todo esse aramento Que a falta do Senhor esteja com toda a gente Esse verão é o fim Não olhando pra trás De você ver, nunca disse que a mãe Não quero que vencer Não olhará a cor de bola O homem é de Deus Sua história Sobre as montanhas E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar Pra sempre Toda salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Rezos Levantai a porta nas minas cabeças A viral Levantai toda atracade Levantai toda am Worthai pecadou cooperamos Para que este meio de serviar Para que este meio da glória Para quem é que o rei da glória Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é um rei, ele é um rei da glória Ele é um rei, ele é um rei da glória Ele é um rei, ele é um rei da glória Ele é uma lona Deixa em usar mais uma chão, a dois anos na cabeça Jesus Eu quero te dar pra lá Eu quero te dar pra lá Ele é o rei, ele é o rei da glória Ele é o rei, ele é o rei da glória Ele é o rei, ele é o rei da glória Ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei da glória